Ajude a melhorar Deus mais uma vez segura em minha mão Filha querida Não fica triste, não Ajude, fica triste também Se inscreva no canal Quem voltou? Quem voltou? Papai? Tá feliz? Te amo Te amo mais Eu te amo mais Eu te amo mais Papai, a vida foi eles Mano, tem mais cara não Aguarda que vai estar chegando Vamos amassar Esquece, estamos chegando, estamos aguardando Anó E this você tem que gostar do pai Caminho É o que eu tido papai É o que eu tido papai É o que eu te frio prevalecer, que os seus anjos dão ordem aos seus anjos para guardar ele fala, fala rapaziada tamo junto, valeu, forte abraço do pitbull, como você sabe hoje eu não tô legal tá ligado rapaziada e o show de hoje, deixando bem claro que é decisão minha de não comparecer devido não tá legal, entendeu rapaziada, não é nada do contratante contratante tem nada a ver com isso e é isso rapaziada tô aqui com as minhas minhas preenchejas só pra finalizar rapaziada, pra vocês igual foi a primeira vez mas Deus sabe de todas as coisas valeu rapaziada, eu sou muito forte com Deus quando eu sinto essas coisas assim e dessa vez foi muito mais forte e teve muita coisa entendeu e fora aí rapaziadinha vai geral no show lá hoje hein mano vai geral hoje tem Ticão hoje tem Oruan hoje tem Juninho FSF brota geral lá mano o bagulho tá maneiro e outra hoje você vai tá ganhando na saída lá do evento você vai isso que eu fechei com o contratante aqui eu e ele chegamos nesse né nesse desenrolado você vai tá ganhando ingresso lá na saída do show valeu rapaziada na saída do show você vai tá ganhando ingresso pro meu próximo show de graça valeu tropa tamo junto tamo junto fica na infra aí deixa pegar essa oportunidade não É, pz, porcú, pz Puz, é pz Sai da frente como se não tem Paz da maia, pz Paz da maia, pz Paz da maia, pz Paz da maia, pz O meu pai não me estalou Caiu a tatuagem Isso Bolota do papai